Fala meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aí, hoje eu tô aqui em casa, vou mostrar pra vocês o equipamento que eu comprei pra poder fazer um detectorismo, né, eu sou amante da natureza, amante de aventura, então eu comprei um equipamento só pra poder detectar os metais aí no solo aí, e quem sabe encontrar alguma coisa. Eu vou convidar você já de cara pra se inscrever no meu outro canal, que se chama Detectorismo na Vida Real, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá, pra você dar uma força pra mim, é um canal que tá crescendo, graças a Deus, e eu faço vídeo novo toda semana, vou mostrar pra vocês aqui, ó, meu tripé é novo, tá, eu tenho lá já um outro, a Ring Light, tenho minha pazinha que chegou essa semana, própria pra detectorismo, Ó, tem um apoio aqui pra você pisar, o Equinox 800, detector top de linha, tá, ó, Já tá captando o sinal de celular lá do lado, ó, bacana, na mochila ali tem mais uma pazinha, martelo, e bora fazer um detectorismo agora aí, e esse vídeo vai tá lá no outro canal, pessoal, um abraço aí, até o próximo vídeo, não se esquece, dá um pulinho lá no meu outro canal, pra dar uma força pra mim, Tamo junto, fica todo mundo com Deus aí, um feliz Natal, né, hoje é véspera de Natal, um feliz Natal, um próspero ano novo pra todo mundo.